O planejamento visa garantir a segurança e a fluidez dos voos durante a cúpula do G20. As ações de coordenação das operações aéreas são realizadas a partir da Sala Master de Comando e Controle da FAB, no Rio de Janeiro, com a integração de diversos órgãos de segurança. Então, essa Sala Master da Força Aérea Brasileira, ela tem representantes, por exemplo, da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal, ela nos dá uma consciência situacional do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, especificamente. Por quê? Facilita para a gente a coordenação. Eles nos informam as necessidades deles de uso do espaço aéreo durante o evento. Essas necessidades deles são coordenadas previamente. A gente já sabe, por exemplo, quando decola um avião da Polícia Federal, eu já sei qual é o código transpondo, que é aquele código que meu radar identifica. O Brasil utiliza a experiência já adquirida na realização de grandes eventos, com participação de delegações estrangeiras. Então, nós já temos uma experiência nesse tipo de atividade, e a ideia é fazê-la de uma forma bem transparente para o usuário, que afete o menos possível a sociedade, em termos de utilização do espaço aéreo. Afinal de contas, o voo vai continuar acontecendo, as pessoas precisam se deslocar das suas residências, precisam viajar. A ideia é que a defesa aérea e o espaço aéreo sejam transparentes para essas pessoas, e elas não percebam essas interferências.